O POKEMON VERMELHO Eu comecei a jogar videojogos desde muito cedo, muito por influência de um primo e de um tio meu. O primeiro jogo pelo qual me apaixonei foi o Pokémon Vermelho. Um dia vou experimentar o League of Legends e fico instantaneamente hooked. Em 2015 tive o privilégio e a oportunidade de participar na primeira edição da LPBOL. Eu agora revejo esses casts e custou um bocado. Com o verdinho estávamos todos, mas principalmente eu. Mas foi uma porta de entrada que eu guardo com muita estima na minha memória. Muito bom dia Comic Con e sejam bem vindos às finais, aos playoffs da LPBOL G2A. Entre dar cast ou ser apresentador, eu gosto muito dos dois. Sinceramente, eu se pudesse, fazia os dois. Eu fazia ao palco e ia a correr até... A câmara pedia-me filmar a correr, não tem mal. Acho que era divertido, mas se eu se pudesse, fazia os dois. É muito diferente, é muito diferente. A LPBOL e a European Masters servem de montra para que os jogadores consigam mostrar a sua qualidade, o seu talento, para que possam abrir portas, janelas também às vezes, para poderem procurar uma carreira de suporte de sucesso no estrangeiro. Temos o caso do Troclox, que é tetracampeão português, no fundo, para o Busquique, que foi jogar para os Penguins na LVP e em 7 vitórias da sua equipa ele ganhou 5 MVP's. O próprio Baca e o Aziado, que estavam a jogar nos Grow Up, foram para a Espanha, também para os Penguins na altura, e conseguiram ficar em quarto lugar. Foram a playoffs e em quarto lugar espanhol. Mas não são os únicos exemplos. O Guilhoto é um treinador que está a treinar neste momento os Origin, que por duas vezes consecutivas ganhou o treinador do split da Leco. Mais uma vez, um exemplo de qualidade nos esportes nacionais. A nível de história, de entretenimento, a Liga Portuguesa nunca esteve tão viva. Durante vários anos, existia um domínio avassalador da equipa dos Kik, que era quase como, quem é que vai perder contra os Kik esta semana? Já não é assim. É completamente imprevisível o que é que pode acontecer. Já tivemos tudo e mais alguma coisa. A nível de entretenimento, eu acho que o League of Legends nunca esteve tão forte.